E todo mundo sabe da importância de usar protetor solar principalmente no verão, né? Mas o sol não é a única preocupação para se ter na nossa estação preferida não, hein? Nessa época também aumenta o número de mosquitos que podem transmitir doenças como a dengue e a febre amarela. Pensando nisso, a L'Oreal criou um protetor solar com ação repelente, para que você se divirta com tranquilidade e saúde. Isso mesmo, o protetor solar Expertise com Mexorio X4, que protege dos raios UVA e UVB e tem antioxidante, hidratando a pele por até 8 horas. E para afastar os mosquitos, a fórmula também contém o ativo DIT, repelente, super poderoso, contra o Aedes aegypti e pernilongos. E a melhor parte é que o cheirinho é o mesmo do protetor tradicional, ou seja, nada de cheiro forte. É para ter a mão o tempo inteiro, né pessoal? Solar Expertise Ação Repelente, proteção em dose dupla.